Deixa eu tocar nisso Ahn O meu, oxe, tá vendo A galera aqui Oxe, avante Fala aí, meu nome é Nicholas, né Eu vou chamar vocês De meus Manos Então Meus, meus, né Então, vamos Vamos, né Deixa eu ver mais fácil Vamos Vamos lá Não parece Gostinho Gostinho No Youtube! Hum, já tem o cabelo Mano, quero sair Ei, café feio Aê mãe cryptizo Wow Ok Pronto Outro Aыч planted named Eu não sei ele ou que ele se mete. Olha lá, eu tava passando isso que eu tava gravando. Olha, olha que dá balada. Gente, eu tô aqui pra falar um negócio pra vocês. Eu tô aqui pra falar um negócio. Gente, alguém pode me ensinar? Eu tenho youtubers, que eu sou um novo youtuber. Eu sou muito fã do Reinaldo e do Geleu. Valeu. Carlos, eu sempre queria ver o Geleu e o Reinaldo. Os dois. E o Gato Galáctico. E o Lucas Neto. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, e aí? Vamos lá.